Olá, está no ar mais uma edição do programa mais inclusivo do país. O programa da TV Surdo. Veja o que preparamos para esta edição. Veja como Leonor, a criança surda desaparecida de casa há 45 dias, foi recebida de volta ao convívio familiar. A CAMU desafia o empresariado moçambicano a investir na produção de bengalas brancas. Saiba como o mecânico de motorizadas devolve alegria a pessoas com deficiência. Acompanhe estas e outras notícias neste programa. Na edição antepassada, a TV Surdo noticiou o caso de uma criança surda desaparecida de casa. A família procurou de todas as formas localizá-la. A mãe revela que até recorreu a curandeiros. Foi graças a uma reportagem produzida pela TV Surdo, contando a história do desaparecimento da menina, que Leonor agora voltou ao convívio familiar. Foi a 1 de setembro passado que a menor na imagem desapareceu de casa. Foram perto de 45 dias fora do convívio familiar. Durante este período, a mãe não sabia como localizá-la e nem imaginava em que condições ela se encontrava. Foi graças a uma reportagem da TV Surdo que a família soube onde a pequena Leonor Costa se encontrava. Foi através da televisão do Surdo que nós fizemos a reportagem daquilo ali. Vimos que a criança estava em casa de uma filha de mina, no barro de uma casa de uma senhora, no barro de Moalás. Sandra Bila, mãe de Leonor, revela que de tão desesperada recorreu até a curandeiros na esperança de localizar a sua filha. Antônio Bila, avó de Leonor, lembra como ela desapareceu de casa. A criança perdeu-se no dia 1 de setembro, eram 16h35. Acabaram de dar banho a crianças, tantas quando fizeram pra ela já tinha desaparecido. A criança voltou ao convívio familiar na segunda-feira, 15 de outubro, mas fica o recado aos pais. É preciso que nós os pais, nós as mães, ou todos que cuidam das crianças, que estejam atentos naquilo que se revela, a segurança da própria criança. Porque uma criança na rua sem que alguém lhe acompanhe, isso estaria naquilo que é contra os direitos da criança. Por isso nós temos que dar atenção nas nossas crianças, olhar na maneira de como é que as nossas crianças têm brincado, com quem as nossas crianças têm andado e para onde é que vão. E termos hora da nossa criança estar dentro de uma casa. Foram 45 dias fora do convívio familiar. Felizmente, a menina voltou à casa. A Associação de Cegos e Ambliocos de Moçambique, a CAMO, encoraja empresários nacionais a investirem na produção de bengalas brancas no país. A CAMO considera elevado o custo de importação deste material de compensação. Pessoas com deficiência visual desafiam o empresariado moçambicano a investir em fábricas de bengalas brancas. Segundo esta camada social, o custo de importação deste instrumento de apoio à locomoção é elevado. Temos problemas sérios, às vezes, das bengalas brancas. Porque as bengalas brancas não compramos cá, mas é, mandamos vir de fora e são caras. E nem toda a gente tem possibilidade de ter. Há necessidade de esses materiais serem preparados ou produzidos internamente. Daí o desafio aos nossos empresários, no sentido de poderem produzir bengalas para as pessoas com deficiência visual, porque pode ser um alto mercado. Por sua vez, o governo assegurou existir um mecanismo de redução do custo, devendo para o efeito os interessados cumprir determinados procedimentos. As associações, quando tiverem alguma oportunidade para trazer o material para algum país, o importante é que eles, articulando com o governo, existe um dispositivo que nós usamos para facilitar a sua retirada deste material sem encargos, sem elevados custos. Esta petição foi feita durante a celebração do Dia Internacional da Bengala Branca. Um momento para a reflexão sobre a situação dos cegos e amplia o PIJ Moçambique. Me sinto bem. Me sinto bem e sinto-me bem comemorar este dia aqui na rádio, para que a sociedade também tenha conhecimento que existe este dia. O dia internacional da Bengala Branca celebra-se a 15 de outubro. Data instituída pela Federação Internacional de Cegos, em 1970. Celebrou-se o Dia Internacional da Rapariga. Várias atividades marcaram a comemoração da data. Na matola, esta camada social juntou-se para analisar a sua situação no país. Na ocasião, as raparigas sublinharam a necessidade de combater a violação sexual e casamentos prematuros. Para celebrar o Dia Internacional da Rapariga, adolescentes do município da Matola participaram numa palestra sobre saúde sexual e reprodutiva. As meninas já aproveitaram a ocasião para repudiar atos de violência sexual e casamentos prematuros. Para mim, não está nada bem, porque hoje em dia são violados muitos direitos da rapariga. A rapariga, ultimamente, tem se casado muito cedo para pagar algumas dívidas que os pais têm. Então, quando elas são crianças, os pais comprometem elas para poder pagar as dívidas. Isso não é nada bom, porque impede que ela seja criança do jeito que ela quer. Em Moçambique, um dos maiores casos dos problemas é a violação e o assédio sexual. Organizações da sociedade civil entendem ser importante o envolvimento da sociedade na luta contra este mal. Nós procuramos sensibilizar a nível da comunidade, a nível das escolas também. Procuramos nos achegar, tanto dos alunos, tanto dos professores, porque será difícil nós combatermos assim, de uma maneira linear. Nós temos que pegar os vários estratos sociais, as diferentes frentes e tentarmos colmatar estes problemas. O acesso à educação para a rapariga é um outro pilar para o combate a estes males. Muito o que se fazer quanto ao acesso à educação das raparigas. Então, neste dia, neste mês, neste ano, a reflexão mesmo, quanto ao acesso às instituições de ensino. Como é que a rapariga é vista neste quesito de educação? Como é feito o exercício de educação para a rapariga? E também a restrição, porque é muito a ver com a retenção da rapariga na escola, que é um desafio muito grande, devido a vários fatores. E também olhar para este problema, não só como um problema social, educacional, mas também como um problema econômico. O Dia Internacional da Rapariga foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 2011 e celebra-se a 11 de outubro. Vamos ao primeiro intervalo. Não saia daí. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online, com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação segue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos na Ampula, visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. É consciencializar a sociedade em geral. Que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa, juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar, portanto, as comunidades e os governantes, como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia inclusiva. Estamos de volta ao programa da TV Surdo. Há escassez de escolas para responder à demanda nos bairros em espação no município da Amatola. Os alunos chegam a percorrer mais de 10 quilômetros em busca de conhecimento neste ponto do país. Os últimos 10 a 15 anos marcaram o crescimento populacional do município da Amatola. Com o aparecimento de habitações nos bairros de extensão, Matrimel e Matidrana, Boquíssimo, Alás, são alguns exemplos. Este crescimento não foi acompanhado por alguns serviços básicos como a educação. Por exemplo, parte dos alunos da escola secundária do Matrimel percorrem mais de 10 quilômetros para poder chegar à escola. Eu saio de casa cedo, mas chego na escola tarde. Tem sido muito difícil chegar aqui. Tenho que sair acordamente cedo e saio de casa às 5h30 para chegar aqui. Trabalhar com os alunos que vivem longe da escola tem sido um pouco difícil porque nem sempre eles chegam a tempo, não é? O diretor da escola secundária do Matrimel confirma que a longa distância que os alunos percorrem para chegar à escola interfere no aproveitamento pedagógico. De fato, a vida deles não tem sido fácil. Eles percorrem distâncias bem longas até se fazer a escola. Portanto, é uma situação muito delicada, uma situação difícil para eles, que em algum momento acaba afetando no seu aproveitamento escolar. Os alunos e a direção da escola secundária do Matrimel são unânimes em acreditar que só a construção de escolas em bairros de extensão poderá minimizar este problema. Fizesse uma escola por perto, na minha zona, uma escola secundária que tenha de 8ª a 12ª classe, para eu não poder mais vir aqui, estudar lá mesmo. Há necessidade, de fato, de se olhar para estes alunos. Portanto, seria bom se existisse, se se construísse uma escola nestes bairros, para poder acomodá-los e evitar que eles percorrem muitas distâncias, porque acaba o tempo de viagem. São duas horas só a viajar, é complicado para eles. A direção da escola secundária do Matrimel apela os alunos a esforçarem-se mais por forma a evitarem atrasos, enquanto se espera por uma hipotética construção de mais escolas. Temos mantido uma conversa constante, no sentido de eles não desistirem da escola. Nós temos sensibilizado a eles, até fazemos a questão de chamar os seus pais encarregados de educação, e conversamos com eles, mostramos a necessidade deles terem força, deles lutarem para que os meninos não percam os estudos, muito menos chegarem tarde aqui na escola. O ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, visitou a TV Surdo e seus parceiros. Na ocasião, Mesquita ficou entusiasmado com o trabalho desenvolvido pela TV Surdo para a promoção dos bons costumes. A fase de transmissão digital aproxima-se. Nessa era, as rádios e televisões deixarão de transmitirem sinal aberto, e todas as transmissões televisivas deverão ser feitas em alta definição. Segundo o ministro dos Transportes e Comunicação, Carlos Mesquita, o equipamento de televisão de alta qualidade e os recursos humanos que H2N, Media Lab e TV Surdo possuem, deixa as três organizações preparadas para se adaptarem a esta fase. Podem até ser, em aspas, especializados para trazer conteúdos locais, particularmente, para serem devidamente consumidos para o benefício da sociedade moçambicana, que vão também apoiar naquilo que possa ter interesse, quer do campo para a cidade, como da cidade para o campo. Depois de ter conhecido de perto as instalações e todo o trabalho desenvolvido, Mesquita considera útil e necessária a continuidade do projeto para o fortalecimento da mídia em Moçambique. Este organismo tem um papel fundamental na disseminação da informação a vários níveis, e também preocupado com o trabalho com as rádios comunitárias, no sentido de levar e trazer informação para os locais mais longínquos e para se fazer a interação entre o campo e a cidade. O ministro aproveitou o momento para elogiar o trabalho feito pela TV Surdo no âmbito da sua luta pela inclusão. Eu quero os parabenizar muito sinceramente pelo trabalho que eu tenho estado a fazer, sem preconceitos absolutamente nenhums. Ultrapassem isso, joguem por cima, sejam positivos, porque é assim que nós temos que ser. Vamos a mais uma breve pausa. Até já! Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo. Mídia inclusiva. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contato com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Xipalapala. Um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Xipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Xipalapala faz essa gestão. E permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários três passos. Primeiro passo, inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo, escolha das rádios no mapa e a opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo, inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Xipalapala, criando ligações. Bem-vindos ao terceiro e último bloco do programa mais inclusivo do país. No segundo, reportamos a escassez de escolas nos bairros em expansão no município da Amatola. Falamos também da visita do ministro dos Transportes e Comunicações à TV Surto. Agora, vamos à rubrica Mais Vida. Saiba como o mecânico devolve alegria às pessoas com deficiência. Olá, está no ar seu espaço Mais Vida. Hoje estamos no bairro de Incavela, no nível da cidade de Amatola, para acompanharmos um tutorial de um jovem com deficiência físico-motor, que é uma história interessante. Ele é mecânico e serrelheiro, não é? Ele fabrica, aliás, monta motociclos para pessoas com deficiência físico-motor. Falo de Abdul Karim, que há mais de 15 anos aprendeu de um jovem também com deficiência na zona de T3. Epa, foi muito difícil para eu aprender a fazer isso aqui. Eu sempre pagava dinheiro. Depois eu dei uma experiência, eu fiz uma mota, foi para Kilimano, tem um deficiência. Chorou, 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 chorou. Meu irmão, venha na minha casa, vou te fazer uma mota. Eu fiz para Kilimano. Ele está fazendo táxi lá mesmo. Uma mota para um deficiência depende da pessoa de condições. Se alguém tem uma moto completa de duas rodas, eu consigo desmontar e fabricar uma mota de três rodas. Se não tem condições, a familiar quer ajudar, nós temos família não deficiente, queremos, gostamos dessa mota, sem a confusão. Eu posso fabricar. Mas os pagamentos também, a ser mais um pouco levado. Eu tenho que ir comprar uma mota nova na loja, para vir desmontar, para aproveitar uma fulanda assim, aproveitar os moçadores, aproveitar uma outra roda, e comprar tubo gavanzado, e mandar sortar, e fazer de tudo. Depois eu entrego a mota. Quanto que seria, por exemplo, eu ter uma minha mota, não é? Pode ser da segunda mão, mas quero que monta uma mota idêntica a esta. Este é mais simples. Fica mais simples, por quê? E o preço também fica mais leve. E o preço também fica mais leve. Porque quando tu traz tua mota, tuas rodas completas. O que é que eu faço? Eu aproveito tudo que está naquela mota, tuas rodas. Depois, pagas um pouco o valor. Um pouco o valor. Quanto é que você vai pagar? 75%. Leva aquele metade de dinheiro, vou comprar tubo, vou no torneio, para curvar, essa reclusão. Venho aqui em casa, para soldar e fazer uma mota. Isso aí é uma mota 3 gramas completa. E o Abdul tem dito apoio para fazer esse tipo de trabalho? Não tem nenhum apoio. Depende da pessoa, por exemplo, assim como você me conhece. Dizem que o Abdul, eu gostei da sua mota. Eu quero uma mota igual a gente. O que ela vai fazer para mim? Dizem que o Abdul tem dito apoio, dessa mota. Eu posso fazer para ti. Você que já procura a pessoa que está a apoiar você, vem comigo, depois eu começo a fazer teu trabalho. Muito obrigado. Foi assim, caro amigo telespectador, que conversamos com o jovem, mecânico, que é balizado, na área de motociclo, que faz motorizado para pessoas com deficiências, não só. Aí está dito convinto que se queira um motociclo para a sua família, ou talvez um jovem, só com deficiência, naturalmente, pode cá vir, aliás, pode contactar a TV Sur, nós vamos fazer o acompanhamento até a ele, que só consiga, talvez, ter um meio de transporte que vai ajudar naturalmente. Além de ajudar na locomoção, pode ajudar também a exercer uma atividade e o táxi, nós sabemos que a nível das cidades, muitas das vezes, há carença de transporte e este meio pode também servir de táxi e pode ajudar as pessoas com deficiência na sua renda em casa. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá! Bem, as pessoas com deficiência também merecem. Aumentemos o nosso conhecimento de língua de sinais. Olá! Seja bem-vindo a aula de língua de sinais de Moçambique. Fotocopiadora Computador Impressora Pode dizer sozinha? Fotocopiadora Computador Impressora Fotocopiadora Computador Impressora Não se esqueça de exercitar aí em casa. Continue a praticar e comunique com surdos sem precisar de intérprete. Faça também um like na nossa página do Facebook e subscreva a nossa página do YouTube. A presente edição do programa mais inclusivo do país fica por aqui. O próximo encontro fica marcado para daqui a sete dias. a sete dias. a sete dias. Transcrição e Legendas Pedro Negri